Olá a todos! Hoje vamos falar sobre um assunto sério e crucial, os sinais de alerta do H1N1 que você não deve ignorar. Recentemente, o Brasil foi abalado pela notícia da internação de um ícone da televisão, Silvio Santos. Há 17 dias, ele foi hospitalizado devido a complicações causadas pelo vírus H1N1. Infelizmente, recebemos a triste notícia hoje, 17 de agosto de 2024, que ele faleceu devido a complicações dessa doença. Este trágico evento ressalta a gravidade do H1N1 e a importância de reconhecer seus sinais precocemente. Você pode estar se perguntando, como posso me proteger? Quais sinais devo observar? Este vídeo vai esclarecer tudo isso e muito mais. Vamos explorar os 9 sinais de alerta do H1N1 e entender como identificá-los a tempo para evitar consequências graves. Fique conosco para saber o que você deve ficar atento e como proteger a si mesmo e aos seus entes queridos. O H1N1, conhecido como o vírus da gripe suína, é uma cepa do vírus influenza que ganhou notoriedade global em 2009. Originado em uma combinação genética de vírus influenza suínos, aviários e humanos, o H1N1 foi responsável por uma pandemia mundial que afetou milhões de pessoas. Essa pandemia foi marcada por uma rápida propagação do vírus, que levou a um aumento significativo nos casos de gripe em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde, o OMS, declarou o H1N1 uma emergência de saúde pública internacional devido ao seu impacto global. Em resposta ao surto, foram desenvolvidas vacinas específicas para o H1N1 que ajudaram a controlar a propagação do vírus. As campanhas de vacinação foram amplamente promovidas e com o tempo, a pandemia foi contida. No entanto, o H1N1 ainda circula em algumas partes do mundo como uma forma sazonal de gripe. Reconhecer os sinais de alerta do H1N1 é fundamental para buscar tratamento adequado e evitar complicações graves. Aqui estão os nove principais sinais que você não deve ignorar. Febre alta. Uma febre repentina e elevada é um dos primeiros e mais comuns sinais de infecção pelo H1N1. Pode ser acompanhada por calafrios e sudorese excessiva. Se a febre não diminuir com medicamentos comuns, é importante procurar ajuda médica. Tosse severa. Uma tosse persistente que pode piorar com o tempo é frequente em infecções pelo H1N1. A tosse pode ser seca ou produtiva e, em casos graves, pode causar desconforto significativo. Dor no corpo. Dor muscular e nas articulações são sintomas comuns do H1N1. Essas dores podem ser intensas e dificultar a realização das atividades diárias, além de contribuir para a sensação geral de mal-estar. Dificuldade respiratória. Se você sentir falta de ar ou dificuldade para respirar, especialmente se combinada com outros sintomas, isso pode indicar uma complicação grave. A dificuldade respiratória é um sinal que requer atenção médica imediata. Fadiga extrema. A sensação de cansaço extremo e fraqueza é comum em infecções virais, incluindo o H1N1. A fadiga pode ser debilitante e interferir nas atividades diárias e na qualidade de vida. Dor de garganta. Uma dor de garganta intensa e persistente pode acompanhar o H1N1. Esse sintoma pode ser desconfortável e, em alguns casos, pode evoluir para uma infecção mais grave. Dor de cabeça intensa. Cefaleia severa são um sintoma comum do H1N1. As dores de cabeça podem ser intensas e persistentes, frequentemente associadas a outros sintomas gripais. Calafrios e suores. Calafrios, alternando com suores excessivos, são sinais de que o corpo está tentando combater a infecção. Esses sintomas podem ser acompanhados por febre alta e mal-estar geral, náusea e vômito. Problemas gastrointestinais, como náusea e vômito, também podem ocorrer com o H1N1. Embora menos comuns, esses sintomas podem agravar a sensação geral de mal-estar. Se você ou alguém próximo estiver apresentando esses sinais de alerta, é crucial buscar atendimento médico o mais rápido possível. A detecção precoce e o tratamento adequado são fundamentais para minimizar os riscos e evitar complicações graves. Quais são as diferenças entre H1N1 e outras infecções? Embora o H1N1 compartilhe muitos sintomas com outras infecções virais, como a gripe comum e o resfriado, existem algumas diferenças importantes que podem ajudar a distinguir entre essas condições. Vamos explorar como o H1N1 se compara com outras infecções respiratórias. H1N1 versus gripe comum. A gripe comum e o H1N1 têm sintomas semelhantes, como febre, tosse e dor no corpo. No entanto, a gripe causada pelo H1N1 tende a provocar sintomas mais intensos e graves. Enquanto a gripe comum geralmente causa febre baixa a moderada, o H1N1 pode levar a febres mais altas e a uma fadiga extrema. Além disso, o H1N1 pode resultar em complicações mais graves, como pneumonia, especialmente em grupos de risco. H1N1 versus resfriado comum. Os resfriados comuns são geralmente mais leves em comparação com o H1N1. Enquanto ambos podem causar tosse e dor de garganta, os resfriados não costumam provocar febre alta nem dores musculares intensas. Os sintomas do resfriado são geralmente mais leves e incluem coriza e espirros. Em contraste, o H1N1 pode causar febre alta, dores no corpo e fadiga significativa. H1N1 versus pneumonia. A pneumonia é uma infecção mais grave dos pulmões que pode ser causada por diversos patógenos, incluindo vírus, bactérias e fungos. Enquanto a pneumonia pode ser uma complicação do H1N1, seus sintomas são mais graves e incluem dificuldade respiratória intensa, dor no peito e tosse com espectoração. O H1N1 pode iniciar com sintomas semelhantes aos da gripe, mas pode evoluir para pneumonia em casos graves. H1N1 versus COVID-19. Embora o H1N1 e o COVID-19 sejam ambos vírus respiratórios, eles são causados por diferentes patógenos. O H1N1 é um tipo de influenza, enquanto o COVID-19 é causado pelo coronavírus SARS-CoV-2. O COVID-19 pode causar sintomas similares ao H1N1, como febre e tosse, mas também pode levar a sintomas respiratórios mais graves, como falta de ar e dificuldade respiratória. A COVID-19 tem uma taxa de mortalidade mais alta e pode afetar mais amplamente o sistema respiratório e outros órgãos. Distintivamente, o diagnóstico preciso é crucial para o tratamento adequado. Se você apresentar sintomas graves ou persistentes, é importante procurar atendimento médico para determinar a causa exata e receber o tratamento necessário. Existe algum remédio que eu possa tomar em caso de H1N1? Medicamentos antivirais, como o ozeltamivir, tamiflu e o zanamivir, relenza, são frequentemente prescritos para tratar o H1N1. Esses medicamentos são mais eficazes quando iniciados nas primeiras 48 horas após o aparecimento dos sintomas. Eles ajudam a reduzir a gravidade da doença e a duração dos sintomas, além de diminuir o risco de complicações. Para a maioria das pessoas, o tratamento do H1N1 inclui cuidados de suporte. Isso envolve o repouso adequado, a ingestão de líquidos para evitar a desidratação e o uso de medicamentos para aliviar sintomas como febre e dor. Analgésicos e antipiréticos, como o paracetamol ou o ibuprofeno, podem ser utilizados para controlar a febre e a dor no corpo. Durante o período de infecção, é fundamental manter o isolamento para evitar a transmissão do vírus para outras pessoas. Fique em casa, evite o contato próximo com familiares e colegas e siga práticas de higiene rigorosas, como lavar as mãos frequentemente e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Se o H1N1 evoluir para complicações, como pneumonia, o tratamento pode exigir hospitalização. Nesse caso, o manejo pode incluir oxigenoterapia, antibióticos, se houver infecção bacteriana secundária e suporte respiratório. O acompanhamento médico é essencial para gerenciar essas condições graves e garantir uma recuperação adequada. Se você tiver dúvidas sobre o tratamento ou os cuidados a serem seguidos, consulte um profissional de saúde para obter orientações personalizadas e garantir o melhor manejo da infecção. Se você chegou até aqui e gostou do que aprendeu, deixe a frase, para Deus nada é impossível, aqui embaixo nos comentários. Se quiser continuar recebendo vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative as notificações. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço!